Vamos então começando a estudar o capítulo 22 do livro Não temas o mal. Dessa vez nós vamos estudar então os tópicos 1, 2 e 3 do capítulo 22 para entendermos como que a transição entre a intencionalidade negativa acontece de uma maneira a fazer com que eu possa agora ir para um lugar onde eu exerça uma intencionalidade mais positiva. Vamos ver como que o guia nos orienta a fazer essa transição. Primeira coisa que nós precisamos lembrar é que quando nós estudamos na palestra 195 nós vimos que existiam três grandes formas de emanar uma forte identificação com o ego e, portanto, uma fixação na intencionalidade negativa. A primeira delas era uma forte recusa, era uma maneira que nós recusássemos a aceitar a negatividade. Ela dizia assim, essa maneira era uma maneira arraigada, era uma maneira apegada, ela não tinha muito sentido, ela não tinha muito motivo, muitas razões claras, mas ela era uma forte recusa, nós continuamente nos recusávamos. Essa era a primeira maneira de nós nos identificarmos com o ego e não fazermos o trabalho que nós tínhamos que fazer. E o guia diz, existe uma segunda maneira, que é perceber aqueles aspectos seus negativos que ainda não foram identificados. Portanto, é como que a sua parte inferior, o seu eu inferior, ainda não vem, ainda não quer ser desmascarado. E, portanto, sentir os sentimentos que ainda não foram sentidos, perceber esse apego ao eu inferior, esse medo de, de alguma forma, não ser nada além disso. E, portanto, essas duas maneiras nós estudamos com bastante detalhes lá no processo da palestra 195. E o guia, no final, diz assim, existe uma terceira maneira, e essa é a maneira mais difícil de vocês superarem, que é a maneira que ele diz onde o ego é a única coisa válida e confiável, de maneira que, de alguma forma, eu agora crio uma convicção, uma coisa irrefutável em relação a esse ego. E nós vimos tudo isso em detalhe na palestra 195 e fomos um pouquinho mais adiante ainda, onde o guia me mostra que, nessa parte 3, nessa maneira 3, que é a maneira mais difícil, nós precisávamos fazer um trabalho diferente. E ele diz, na parte 1, vocês, na maneira número 1 da forte recusa, vocês precisam questionar tudo isso para poder olhar e ver a realidade melhor. Ou seja, é como se dissesse, ah, eu posso ver os meus erros e começar a abandonar essa negatividade, ao invés de mantê-la e fazê-la como uma intenção de continuar acontecendo. Na segunda forma, eu posso perceber esses meus aspectos ainda não identificados e começar a investigá-los para saber como que eles acontecem e, portanto, eu tenho um caminho de melhora, eu tenho um caminho de percepção, dizendo, ah, ok, eu posso olhar isso e tudo. Mas, na terceira maneira, o guia nos coloca assim, olha, a única maneira que vocês têm é amadurecer esse seu processo. Porque, como que vocês estivessem fixados nesse lugar e não querem sair daí. Portanto, é necessário amadurecer. E ele, então, nos ajuda a ir um pouquinho mais longe, dizendo, olha, vocês perderam nessa identificação, vocês perderam contato com o seu eu real. E por perderem contato com o seu eu real, vocês foram obrigados a desenvolver, a criar um novo eu. Um eu recalcado, um eu difícil, um eu cruel, um eu odioso. E, portanto, esse eu passou a ser algo inteiro como vocês. Ou seja, é como se vocês fossem só isso. E vocês não perceberam que esse eu não é verdadeiro, esse eu é falso. Mas, se vocês abrirem mão desse eu, vocês vão para um lugar de medo. Por quê? Porque é como se vocês dissessem, quem sou eu? Eu perdi contato comigo e, portanto, eu não me reconheço mais. No entanto, se eu abandonar esse eu falso, eu vou para um lugar de autoalinação. Eu tenho que renunciar a mim mesmo. E, portanto, como isso tudo fica muito complexo e muito difícil, eu acabo levando tudo isso para a inconsciência e fazendo de conta que isso não acontece. E o guia, então, nos ajuda agora, já na palestra 198, no capítulo 22, ele nos ajuda assim, dizendo, olha, quando vocês não admitem essas expressões negativas do seu eu, elas se congelam em uma ferida infectada pela culpa e pela desconfiança em si mesmo. Ou seja, é como se dissesse, nessas horas, enquanto eu não admito isso, essa culpa e essa desconfiança vão minando o meu processo, vão infectando o meu processo, fazendo com que, de alguma maneira, eu não consiga sair do lugar. Vamos entender como é que isso funciona. Primeira coisa é, vamos imaginar que eu imaginei, eu admiti um sentimento negativo no meu processo, no meu dia a dia. eu sei que ele é meu e eu tento admitir esse sentimento, eu tento olhar para isso e dizer, tá, tá bom, eu fiz isso e tal. Mas, ao mesmo tempo, vem uma sensação diferente. Ao mesmo tempo, o guia nos diz, ah, se a verdade a meu respeito for conhecida, todos saberão que eu sou completamente ruim. Ou seja, se eu realmente admitir, expressar isso publicamente, todos saberão que eu sou completamente ruim. E, portanto, nesse lugar, o que acontece? É como se dissesse, ah, se eu fizer isso, eu vou me sentir maltratado, desconsiderado, eu vou me sentir magoado, eu vou me sentir um certo inconformismo nessa situação. Ué, mas esse processo é meu, eu sei que eu fiz, eu sei que esse sentimento negativo é meu, eu sei que ele é meu, então, que mágoa é essa? Que maltrato é esse? Como que se dissesse, tem algo faltando? Mas é injusto. Então, existe uma parte minha do eu que ainda diz, é injusto. Isso não é, tudo isso é verdade, mas é injusto, eu mereço mais. Então, é como se dissesse, nesse lugar, eu gostaria de ser mais acalentado, mais percebido, mais levado em consideração. E eu não estou me sentindo dessa forma, eu não estou me sentindo aceito, eu não estou me sentindo tão incluído no processo. Mas eu esqueço de que a negatividade é minha. E, portanto, é como se isso tudo fosse uma exigência do mundo. E o guia nos coloca assim, olha, mas esse é o seu eu verdadeiro. E como você não quer deixar de existir, então você não quer renunciar a si mesmo. Então, essa é a sensação de dizer, ah, eu não quero, eu não sei mais quem que eu sou, mas eu não me reconheço, e, portanto, eu preciso abandonar, eu inventei isso, mas eu não quero perder isso. Então, eu fico nesse conflito interno e eu não consigo sair desse lugar. E o guia nos ajuda mais. Esse lugar apenas nos leva a um inconformismo, a um lugar de outorga, de um direito que não é seu. Ou seja, é como se essa mágoa, esse inconformismo, essa sensação de desconsideração, fosse para um lugar de injustiça. E eu, então, levanto todas as minhas defesas, levanto todas as minhas forças para outorgar o meu direito de ser mais bem tratado. E, portanto, eu vou para um lugar de defesa desproporcional, porque, afinal de contas, eu realmente cometi alguma negatividade. E, portanto, eu fico nessa situação, dizendo, mas a vida tem que ser do meu jeito. Mas eu tenho, você precisa me perceber a minha situação, porque, afinal de contas, é do meu jeito. Ou, então, eu digo, ah, mas então você tem que cuidar de mim, porque, afinal de contas, eu sou vítima desse processo. Você não está dando a mim o cuidado que eu preciso receber. E, portanto, essa defesa, ela simplesmente cria mais confusão e cria um direito de eu ser algo que eu sei que eu não sou. E o guia ainda continua assim. Nesse lugar, tudo que eu posso fazer é continuar fingindo que eu sou bom. Então, é como que se dissesse, eu ainda continuo fingindo que eu sou bom para que as pessoas fiquem com pena de mim. Ou, então, que elas se recolham e percebam o mal que elas estão me gerando. Mas, nesse momento, eu não consigo entrar ainda em contato com o mal que eu estou gerando para elas, que eu gerei para elas. E, portanto, nós temos que olhar um pouquinho mais esse processo e perceber que, se eu continuo nisso, eu começo a olhar alguma história no meu tempo presente que não bate com a minha ferida do passado. Ou seja, é como que se essa sensação do tempo presente, ela está calcada em algo do passado que não foi amadurecido e que, portanto, veio como algo irracional. Que chegou como uma outorga que era irracional perante todo esse processo. E, portanto, é como se eu estivesse agora visitando esse meu tempo presente e esse meu tempo passado de ida e volta. Ou seja, de lá para cá e de cá para lá. E eu fico preso nisso e perco a objetividade do momento de verdade, do momento real que eu estou vivendo. E nessa perda de objetividade, então, a única coisa que eu consigo é preservar essa minha defesa fazendo com que eu tenha a intenção de continuar me defendendo daquela negatividade. E, portanto, essa defesa agora ela cria uma intencionalidade de continuar no negativo. Porque eu quero agora fazer, provar que isso tudo está acontecendo e essa ferida, então, tem que ser vista, ela tem que agora, tem que ser resolvida e o tempo presente tem que curar o passado. E eu fico, então, numa intencionalidade negativa preservada nesse processo. E é isso que eu, então, tenho que olhar. E o guia nos ajuda um pouquinho mais dizendo assim. Então, a questão será o que eu vou fazer para alterar esse sutil sentimento interno de identificação com o pior de mim. Porque, afinal de contas, eu sei que existe alguma coisa acontecendo dentro de mim. Eu apenas ainda estou resistindo a deixá-la mais clara para o mundo que está à minha volta. E isso tudo precisa ser visto. E o guia nos ajuda. Como que isso tudo distorce a minha verdade? Eu preciso conhecer, preciso perceber como que essa minha distorção da verdade continua acontecendo. E para isso, para eu poder responder a isso, eu preciso fazer algumas perguntas. Por exemplo, qual é o motivo pelo qual eu vou para esse lugar de injustiça? Esse lugar de irracionalidade? Por que será que eu não quero aceitar que realmente eu tive um sentimento negativo? Por que eu tenho que inventar uma defesa qualquer que não mostre isso acontecendo? Que não deixe que isso aconteça no mundo? E que não deixa que isso, de alguma forma, possa perceber que eu posso fazer diferente? Então, a primeira pergunta é essa. Qual é a parte minha que não quer aceitar essa verdade? A segunda pergunta é por que, por não aceitar essa verdade, eu preciso ir para esse lugar de arrogância, onde eu outorgo o direito de ser crítico com a outra pessoa ou com a situação, não querendo olhar a minha melhor verdade? A terceira pergunta é por que eu quero mudar o mundo para encaixar esse meu erro? É como se dissesse, ao invés de eu olhar o erro, eu quero mudar o mundo, quero fazer algo do meu jeito, ou então me mostrar fraco, invadido pelas outras pessoas para poder fazer com que do meu jeito aconteça o que eu quero acontecer no meu mundo. E, portanto, eu preciso perceber também como que essa minha reação, como que essa minha irracionalidade, ela acontece para que as pessoas possam entender que eu preciso disso. E, portanto, é como se dissesse, eu estou reagindo aqui no tempo presente por uma ferida do passado, por uma situação infantil que ainda eu não quero abrir mão dela. E, portanto, agora eu começo a entender melhor como que funciona essa minha intencionalidade negativa. Eu posso começar a falar um pouco melhor sobre ela. E esse processo, então, continua. E o guia nos dá algumas dicas adicionais. A primeira delas é aqui você poderá se criar uma dolorosa confusão. Uma parte sua sente que as suas demandas e as suas reações são injustificadas. É a parte que entendeu que existe uma negatividade. A outra parte, aquela que se sente mais carente, aquela que está baseada na sua ferida infantil, se torna mais exigente. E ela reage como que se o mundo tivesse de ser do meu jeito. Então, dessa maneira, isso me impede de ter a objetividade necessária para perceber o quadro completo. É como que se dissesse, dessa maneira eu não consigo ver o que está acontecendo. Eu não consigo perceber de que dessa forma eu apenas fico gerando nessa minha intencionalidade negativa e não saio disso como nós vimos isso na palestra 195. E o guia continua um pouquinho mais. Então, será preciso pensar esse pensamento que gera tudo isso, que ainda fermenta no seu interior e examiná-lo com uma parte sua que já esteja mais amadurecida. Então, eu preciso perceber esses pensamentos, essa arrogância, esse processo de dizer não, mas isso não é injusto, isso não é justo, isso é irracional. eu preciso perceber tudo isso e começar a olhar isso com uma parte minha menos ferida, com uma parte minha mais amadurecida. E ele continua ainda, você precisará seguir todo o trajeto desse pensamento confuso e usar todos os seus recursos e toda a sua atenção para ir mais longe na compreensão de si mesmo. Ou seja, é como que se dissesse é necessário olhar para isso, responder a essas perguntas feitas, fazer todo esse processo para que isso possa ficar cada vez mais claro na minha mente. E ele continua, só então esses seus sentimentos negativos com todos os pensamentos distorcidos que porventura estejam por detrás deles serão agora realmente confrontados por pensamentos verdadeiros, maduros e realistas. Então é como se o guia estivesse dizendo nossa, então agora nós temos um processo, eu preciso olhar isso, preciso começar a entender tudo como que isso funciona para que eu possa chegar a um lugar mais inteligente nesse processo todo. E ele continua um pouquinho mais nos ajudando dizendo assim, o primeiro passo então será perceber que essa sua intencionalidade negativa não está de fato inconsciente no sentido estrito da palavra ou seja, ela não está tão inconsciente assim ela é uma atitude e uma expressão semiconsciente apenas que nós optamos por ignorá-la até esquecer que ela existia então é como se a gente dissesse eu brigo no mundo presente por algo do passado mas eu estou vendo que no presente eu estou agindo mal e portanto por não aceitar que no presente eu estou agindo mal eu acabo brigando sobre o passado em um presente e portanto eu perco a objetividade com o passar do tempo o guia continua eu acabo deixando de ver algo e isso resulta em não mais querer ver aquilo que sempre esteve por lá o tempo todo e essa é uma coisa que nós sabemos tratar esse primeiro passo ele começa a ficar um pouco mais claro quando nós nos lembramos dos nossos ensinamentos do passado onde nós aprendemos uma técnica muito importante que faz com que nós possamos identificar dia a dia no meu cotidiano como que as coisas acontecem então através da revisão diária eu posso revisitar esse meu processo perceber esses meus sentimentos quais são os sentimentos quais são as dores qual é a informação qual é a situação que eu me sinto perceber tudo isso acontecendo perceber que eu estou me defendendo perceber de que existe uma verdade que eu não quero ver e portanto eu consigo através da prática da revisão diária me ajudar nesse entendimento todo e isso é uma ajuda boa que eu posso receber porque nós já sabemos como fazer essa revisão diária a segunda coisa que nós podemos também fazer é meditar sobre esse assunto ou seja toda vez que eu percebo de que existe isso porque afinal de contas não está tão inconsciente assim eu começo a meditar um pouco sobre o que aconteceu de maneira que eu posso ter um pouco mais de clareza e um pouco mais de objetividade sobre o processo como um todo e isso então vai me orientando melhor nessa história toda e o guia ainda nos ajuda um pouquinho mais dizendo assim o primeiro passo como nós já vimos será o investigar tudo isso depois vocês vão precisar lançar olhar lançar olhar sobre esse material para que ele se torne mais perceptível porque na verdade ele estava lá o tempo todo então é importante ter essa sensação nova é importante trazer essa verdade de novo ou seja ele nunca esteve lá tão escondido assim ele sempre esteve lá e portanto quem optou por ignorá-lo fui eu e então eu agora posso lançar olhar nisso novamente e ver essa melhor verdade e ele diz essa diferença é muito importante e ele continua ainda nos ajudando dizendo assim depois de perceber tudo isso é importante que vocês expressem esse desejo e essa intenção irracionais que estão por detrás da sua atitude destrutiva é importante expressar isso dizer olha eu sinto muito realmente foi um erro meu e portanto realmente eu estava fazendo isso eu entendo que eu machuquei você ou então eu entendo que eu realmente não merecia nada melhor dessa situação ou seja essa expressão faz essa percepção da verdade traz com que eu possa dar passos novos nesse processo e ele continua e você também precisa expressar a maneira pela qual essa intenção essa intenção anterior se opõe à realidade à justiça e à verdade ou seja é importante que a gente perceba de que quando nós agimos nessa intenção de trapacear o mundo nós também estamos colocando uma maneira de nos opormos à realidade de nos opormos ao estado de justiça nos opormos à verdade portanto nós estamos nos opondo ao mundo de Deus nós estamos nos opondo à maneira pela qual Deus estabeleceu o nosso processo de possibilidade de amadurecimento e de crescimento e portanto quando nós expressarmos isso nós pudermos já expressar isso com clareza nós teremos removido a desnecessária defesa que vem impedindo de vivermos uma vida melhor ou seja é como se dissesse se eu abrir mão dessa defesa eu vou também abrir mão da minha intencionalidade negativa e portanto eu vou poder viver uma vida melhor e o guia então coloca ah então agora nós temos um processo inteiro nós precisamos investigar os porquês de todas essas coisas que acontecem nesse processo como que isso tudo distorce a minha verdade e eu também preciso expressar tudo isso expressar todo esse aprendizado para que eu possa transformá-lo em algo que esteja mais alinhado com o meu destino com a minha possibilidade de estar no mundo de Deus e o guia coloca mais uma ajuda ainda dizendo você terá dado um grande passo rumo à transformação dessa sua negatividade em uma intenção positiva e portanto nós hoje temos um processo através dessa expressão através dessa percepção através desse questionamento nós vamos chegar a um lugar onde um grande passo será dado o passo onde existe uma transformação positiva uma transformação dessa negatividade em algo mais positivo e isso o guia coloca assim para isso acontecer será necessário mais uma coisa ainda será necessário que vocês desenvolvam uma sinceridade do coração e portanto nesse lugar é como que se dissesse ah eu agora posso abrir o meu coração para o mundo eu posso abrir o meu coração para outra pessoa eu posso abrir o meu coração para a situação que acontece à minha frente não mais como um lugar de austeridade de briga de competição mas sim como um lugar de poder compartilhar os meus erros de poder expressá-los de poder perceber que eles existem e de poder perceber de que o que aconteceu em função deles faz sentido e portanto essa sinceridade do coração vai me guiando para lugares melhores e portanto esse caminho agora tem uma maneira de ser transformado uma maneira de fazer com que ao invés de uma intencionalidade negativa eu possa partir para um lugar onde existe uma intenção positiva de estar em contato com o coração e basicamente então era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje nós vamos continuar estudando o livro Não Temos o Mal mas esse capítulo 22 acaba ficando por aqui mas eu gostaria de incentivar vocês a darem uma boa olhada na palestra 198 porque ela é muito bela e é impossível trazer toda a riqueza de conteúdo que essa palestra tem portanto é um conselho que eu deixo para vocês deem uma olhada na palestra 198 ela precisa ser lida com todo esse aprendizado que eu trouxe nessa aula para que vocês possam ir mais fundo cada vez mais fundo porque vocês perceberam que isso tudo é um processo que vai acontecendo tendo o que vai acontecendo é um processo Obrigado.